Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu resolvi trazer pra vocês a forma que eu retiro a maquiagem, tá? Eu vou então precisar, primeiramente, de um lenço umedecido e o que que eu uso? Eu não uso só o lenço umedecido, tá? Eu passo essa espuminha aqui, tá? Que na realidade é só um recipiente que eu coloco água, coloco também esse gel de limpeza que eu comprei da Panwell, mas eu, sinceramente, eu não gosto de usar só ele, porque eu acho que ele dá uma ligadinha na pele, então eu já testei de alguns outros jeitos e não gostei. E coloco também champuzinho de bebê. Eu misturo os dois, coloco aqui nesse recipiente com água e ele sai uma espuma. Caso você não tenha esse recipiente, você pode fazer no seu banho ou na pia da torneira, não tem problema, tá? Ó. Coloco os dois jeitinhos aqui de espuma. Eu acho que essa é a forma, assim, que mais rende o produto, na realidade. Ó, eu dou uma espalhadinha dessa espuma já aqui no rosto. E venho com o lenço só de passar aqui já saiu, né? Aí venho com o lenço umedecido retirando tudo, 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 tá? Não precisa usar força, é bem tranquilo de fazer. Eu tiro bem embaixo dos olhos. E, assim, essa forma que eu faço com o gel de limpeza, na realidade, eu só tô usando aquele gel de limpeza da Panovel, porque eu não gosto de colocar produto fora, e foi a forma que eu encontrei de poder utilizar pelo menos aquele produto, tá? Mas agora que ele dá bem sujinho, ó, eu venho, pego outro lenço, me dê sempre pra retirar agora a outra metade do rosto. Vocês viram que até o glitter, eu passei cola de glitter, e até o glitter ele remove bem, assim. Então, eu amo essa mistura. Eu já deixo ela sempre no banheiro também, ali dentro do box, porque no banho eu lavo no rosto, com essa misturinha também, com essa espuma, né? Não ponho essa banhete comum no rosto, porque ele não é próprio pra isso, né? Passo aqui no pescoço também, ó. Eu coloco meu dedo dentro do lenço umedecido, e removo bem essa parte debaixo dos olhos. Vou friccionando aqui em cima também, em cima dos cílios, pra retirar o ímã, tá? Mas sempre com muito cuidado pra não arrancar os teus cílios. E é isso, com dois lenços umedecidos eu já consegui remover basicamente toda a maquiagem. O que que eu faço? Agora eu venho com um pouquinho de algodão. Pode ser também um lenço umedecido, não tem problema. Venho com tônico, esse aqui é da Avon. Sendo bem sincera, esse aqui da Avon, eu acho que ele tem muito álcool, então eu aconselho um da Panvel também. Que ele é um tônico de estrigente, mas ele é mais suave pra pele. No caso, eu tô só com este aqui, então vamos usar este. O tônico de remove melhor a maquiagem, e ele ajuda a dar uma fechadinha nos pós. Depois que eu removi toda a maquiagem e já passei o tônico, eu vou passar esse creme hidratante noturno da Eudora. Tá? Então é bem importante também hidratar férmica. E passei também esse hidratantezinho aqui da Maybelline. E é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês têm alguma outra maneira de retirar maquiagem, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber, vou adorar receber as dicas de vocês também. E se vocês gostarem, também comentem aqui, não esqueçam de compartilhar com as amigas, me marcar nos stories, que eu vou adorar interessar com vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.